Em Anápolis, um homem arrumou uma confusão danada ao jogar uma latinha de cerveja contra um ônibus. Depois, ele ainda chutou e esmurrou o veículo. Doido, né? E ainda agrediu o dono de uma lanchonete onde ele estava. Gabriel Almeida, vem contar essa história pra gente. Ô, Gabriel, o que aconteceu? Oi, Manoela, nós estamos aqui na Rua G, no setor Jandaia, onde tudo isso aconteceu. Segundo o seu Messias, que é o proprietário aqui dessa lanchonete, ele que estava aqui no local, ele que interviu porque conhecia o motorista desse ônibus, que acabou descendo do ônibus depois que esse homem jogou essa latinha de cerveja. Além dessa latinha de cerveja, ele ainda deu murros, deu um chute ali várias vezes chutando esse ônibus, tentando danificar, quase que quebra, inclusive, o vidro ali do passageiro que estava neste ônibus. Segundo o seu Messias, o que aconteceu aqui, Manoela? Esse homem chegou junto com um outro numa motocicleta, era por volta ali de sete e meia da noite do último sábado, ele que já estava embriagado, com sinais ali de embriaguez, ele estava procurando um aparelho celular que tinha perdido aqui pra cima. Ele já chegou aqui nervoso, querendo briga e já chegou xingando. E aí, assim que o ônibus passou, por um motivo ou outro, ele acabou jogando essa latinha no ônibus. Depois disso, o seu Messias contou pra gente que o motorista desceu pra tentar entender o que havia acontecido. O seu Messias, que já é motorista de caminhão por muitos anos, conhecia esse motorista do ônibus. E o homem tentava agredir o motorista ali e o seu Messias foi intervir. Quando ele interviu, toda essa discussão aconteceu, o senhor foi agredido, levou chutes, levou murro, empurrões também. Conta pra gente o que esse homem diz pro senhor no momento dessas agressões. Muito bom dia, seu Messias. Bom dia, bom dia, Manuela. A gente estava aqui, ele já chegou embriagado, né, que nem você disse. Ele chegou embriagado, chutando, xingando, falando palavrões de baixos escalões. Aí a gente pegou e foi tentar conversar com ele e ele alterado. Foi na hora que o ônibus passou, que ele começou a jogar lata de cerveja no ônibus, começou a jogar outra lata, o motorista do ônibus parou e ele pegou e foi tirar a satisfação com o motorista. Aí eu peguei, falei pra ele, como tá na porta do meu estabelecimento, eu pedi pra ele. Falei, não faz isso não, rapaz. Deixa o rapaz tá trabalhando, deixa o homem trabalhar tranquilo. Aí foi na hora que ele veio, me empurrou, jogou no chão, começou a chutar, começou a dar murro em mim. Se não fosse as pessoas pra me socorrer a hora dessa, só Deus sabe onde eu estaria a hora dessa, né. Porque o chute que ele ia acertar na minha cabeça era pra machucar mesmo, ele não tem piedade, ele é muito violento. Então, o que a gente quer é proteção, né, que ele não passa aqui na minha porta. A gente pede proteção pra nós trabalhar, porque sem proteção nós não conseguimos trabalhar. A gente pede proteção, pede que a justiça seja feita, né, que a gente já foi, fez o registro já de boletim de ocorrência. E a gente quer proteção pra gente trabalhar. Sem proteção nós não conseguimos trabalhar aqui, porque o rapaz é muito violento. E ele prometeu em voltar. O senhor conhecia ele já há muito tempo aqui? Ele costumava vir aqui? Ele sempre vinha aqui, eu conhecia ele, inclusive ele vinha, comprava de mim e ia embora. Sempre a gente conhecia o histórico dele de violência, que ele não respeita nem mãe, nem irmão, irmã, não respeita ninguém. Se ele estiver embriagado, ele se transtorna. Quando o senhor foi na delegacia, disseram que ele tinha passagens pela polícia, como é que foi? Foi, quando nós fomos na delegacia, aí que eu fui fazer o boletim de ocorrência dele lá, né, que eu já dei o nome dele lá, que ele puxou o nome dele, já saiu as passagens dele, já saiu tudo, né, como que ele tem outras passagens. Inclusive, Manuela, tudo foi registrado, olha, por essa câmera de segurança que fica aqui nesse estabelecimento comercial. O seu Messias chegou a cair aqui, olha, ele chegou, o ônibus estava aqui, ele chegou a cair nas imagens, é possível a gente ver isso? Nesse momento aqui que o senhor caiu, ele ainda tentava te agredir mesmo no chão? Mesmo no chão, eu caído no chão, eu, um senhor já de 52 anos, ele faz academia, é forte, novo, acho que ele não tem nem 30 ainda, e nem assim ele teve piedade, ele tentou me agredir, se não fosse o pessoal, até que nem os homens, mulher que estava aqui para puxar ele para a camisa, eu podia estar no hospital de urgência, ela dessa, fazendo cirurgia da cabeça do chute que ele tinha me dado, que foi muito violento. Inclusive, tem uma história de que o senhor teria ido até a casa dele para ameaçá-lo, como é que foi isso, seu Messias? Conta para a gente, explica, para quem está em casa entender se houve ou não ameaça da parte do senhor com relação a ele. Pô, bem lembrado, a gente quer deixar bem frezado isso aí, que hora nenhuma a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, hora nenhuma a gente quer degredir a imagem de ninguém. A gente fomos na porta dele, sim, mas a gente fomos lá para tirar uma foto do endereço para registrar o boletim de ocorrência, a gente não foi ameaçar ninguém, quero deixar bem claro que a gente não foi lá para ameaçar ninguém, a gente foi lá, tirou uma foto da plaquinha do endereço para levar para registrar o boletim de ocorrência. Ele mora próximo aqui do senhor, não? Ele mora na segunda rua aqui, subindo aqui na rua Jandira, aqui na segunda rua que ele mora aqui, então a gente quer deixar bem frezado isso aí, que a gente não foi na porta dele ameaçar, a gente não foi fazer nada, a gente foi pegar o endereço para fazer o boletim de ocorrência. Hora nenhuma a gente pensa em fazer justiça com as próprias mãos. A gente não teve essa educação, a gente não teve essa criação, não. Essa criação foi mais rígida do que de hoje. Ele chegou a quebrar o ônibus, ele chegou a danificar esse ônibus de alguma forma? O senhor que estava aqui, dizem inclusive que alguém do ônibus teria xingado ele, essa informação procede? Não, não procede, ninguém xingou ele, tinha um passageiro lá. Ele estava transtornado por conta de ter perdido o telefone? Por conta de ter perdido o telefone e por conta do álcool, né? Porque ele é muito violento, ele estava bem bebido e ele não consumiu, o que já chegou aqui desse jeito, né? Então alguém levantou, olhou a cabeça, depois dele jogar a primeira lata no ônibus, cerveja, aí alguém levantou e olhou pelo ônibus, aí ele pegou, já jogou mais nada, aí o motorista parou para ver o que estava acontecendo, ele começou a chutar o ônibus e coisas assim, o ônibus ficou danificado, eu não sei, que na hora coisa, o motorista pegou e foi embora, que ele dava trabalho, ele não podia ficar. O motorista pegou e foi embora, o que aconteceu é isso aí, a gente pede proteção, a gente quer ser protegido, para a gente trabalhar melhor. Tá aí, Manoel, então a gente acompanha, vê se a polícia vai conseguir localizar, identificar esse homem, já que a casa dele, o senhor Messias conseguiu ali passar o endereço, a gente continua acompanhando esse caso e felizmente o senhor Messias está bem, depois de todas essas agressões, é o que importa nesse momento. Volto com você. Tudo que a gente fala aqui, o povo quer processar a gente, né? É assim, ó, a gente não pode falar do bandido, não pode mostrar a foto do bandido, o rosto do bandido, não que esse rapaz que a gente está mostrando ali na imagem seja um bandido, esse aí tá, né? O outro não, o entrevistado. Mas ele está depredando o patrimônio, né? Então, assim, é um vandalismo, né? Aí se a gente fala assim, sabe aquela expressão doido de jogar pedra? É tipo isso. Aí o povo fala, ah, ela me ofendeu, vou processar. Só que ele não pensa o que ele fez de errado para os outros, não, né? É igual os direitos humanos virem defender o bandido. O bandido tira a vida de alguém, estupra alguém, tira a dignidade de alguém, tira a paz de alguém, mas ninguém pode fazer nada contra ele. Ele tem que ficar bonitinho lá preso dentro da cadeia, ganhando comida, roupinha quentinha, cobertorzinho, né? Então tá bom. Mas é doido de jogar pedra. Depois ele vem com as pedras para cima da gente. 7h50 da manhã.